Vou contar uma breve história, que trago no coração, de uma linda mulher, de tamanha perfeição. Jovem, bela e famosa, fez a vida na noite, sedutora e poderosa, respeitada até na corte, portadora da magia, do segredo da morte. Ela não envelhecia, achavam que era sorte, jovem mulher, com sabedinha cia, ficou rica e poderosa, rosa bonita e famosa, que perfuma as manhãs. Maria Padilha, proteja os meus caminhos, me traga perfume de rosas, espinho pros inimigos. Maria Padilha, proteja os meus caminhos, me traga perfume de rosas, espinho pros inimigos. Laroyê, Maria Padilha, laroyê!